O bairro Vista Verde recebeu a visita do programa Prefeitura Mais Perto de Você na manhã deste sábado. Os munícipes que participaram do evento tiveram acesso a diversos serviços públicos, incluindo o de bem-estar animal. Camila, tutora da FIB e da Luna, aproveitou a oportunidade para cuidar da saúde de suas pets. Hoje eu vim vacinar minha cachorrinha e minha gata. Nossa, muito bom, foi super rápido. Cheguei acho que em menos de 10 minutos, a gente já vacinou as duas e já estamos indo para casa já. O dia na EMF Valdemar Ramos foi bastante movimentado. Além de resolver pendências e se inscrever em programas da Prefeitura, a população que compareceu pôde aprender mais sobre arboviroses e zoonoses. No popular, doenças transmitidas por vírus e animais. A gente viu a evolução no mosquito da dengue, então a gente consegue ter bastante contato com aonde que eles nascem, onde que começa o problema todo. Ela deu uma pequena explicação para a gente e uns cartazes para informar, para a gente ficar de olho no que pode ser um risco. Eu achei super interessante também as exposições das cobras, das aranhas, dos animais peçonhentos. Estou achando muito legal, está bastante movimentado, a gente acaba conversando bastante. São José dos Campos, cidade inteligente. Estou achando muito bom, está muito bom.